E a melhor coisa é você poder andar por um lugar que você já conhece, principalmente quando Deus está mandando ir por lá. E eu quero ler com vocês os salmos de número 30. Salmos de número 30. Eu quero ler com vocês. Mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu devo dizer para vocês que com a idade que eu estou, estou vivendo o melhor tempo da minha vida. O melhor tempo em unção, em intimidade com Deus. O melhor tempo no que diz respeito a servir. O melhor tempo no sentido de amar as pessoas. De entender mais as pessoas e os seres humanos. Então eu estou vivendo num tempo maravilhoso. E ontem quando eu estava ministrando eu vi Jesus salvando dez almas. Elas vinham para cima do altar chorando e teve um homem que caiu de joelho prostrado com o rosto em terra. E o Espírito Santo desabraça com ele. Aquele homem era um dependente. Aquele homem era uma pessoa escravizada pelo vício. E ele, quando eu abracei com ele, ele disse, Pastor, me salva, me tira porque eu estou dentro do inferno sem poder sair. Ontem eu tentei o suicídio, mas a corda quebrou e eu não morri porque a corda quebrou. Mas eu ouvi o barulho, o senhor pregando por aqui, eu estava na redondeza e eu caí aqui. Eu quero dizer para o senhor que eu sou filho de pastor. E naquele momento, Jesus salvava essas pessoas. E eu abraçava com ele e ele me disse assim, Eu ainda vou ser um pregador como o senhor é. Se encha de Deus, se encha do Espírito e seja uma referência para as pessoas. E seja alguém que as pessoas olhem para você e dizem, eu quero ser assim. Então, eu estou muito feliz. Porque foram duas almas na sexta e dez ontem. Então, o céu ganhou doze almas esse final de semana. Aleluia! Então, diz assim, o Salmo 30, versículo 5. Na minha versão, diz assim, NVI. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã, ao romper da manhã, a alegria virá. Pode fechar a sua Bíblia. Eu estou falando que vou pregar um pouquinho. Só porque eu vou pregar pouquinho, porque não é eu que faço. É o Espírito Santo que vai fazer. Pode sentar. Pode se preparar para você receber do Espírito Santo, receber de Deus aquilo que ele tem para os nossos corações nessa noite. Eu tentei fugir de todas as formas desta mensagem, mas o Espírito Santo insistiu com esta mensagem até agora. E quando é assim, eu já sei. Ele quer falar com a gente. Ele quer falar conosco. Ele conhece a necessidade do seu povo. Ele sabe por que quer falar. E para quem ele quer falar. Então, esse Salmo, ele traz para nós uma esperança em meio à angústia. Ele traz para nós uma esperança em meio aos momentos difíceis que muitas vezes enfrentamos. E enfrentamos porque a Bíblia diz que o fato de sermos cristãos, seguidores de Cristo, cheios do Espírito Santo, não estamos isentos dessas aflições, das dificuldades, dos problemas e dos conflitos dessa vida. Nós só não vamos ter dificuldades, conflitos, choro, lágrimas, dores quando estivermos no céu. Porque em Apocalipse 21 diz que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E ali não haverá mais pranto, e ali não haverá mais dor. Ali não haverá nada disso, porque ele, o Cordeiro, enxugará os nossos, consolará os nossos corações e enxugará nossas lágrimas. Então, lá não vai existir. Mas enquanto aqui, nós vamos passar por isso. E Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 14, ele diz assim que devemos estar felizes por fazer parte das aflições de Cristo. Porque cada vez que eu sofro, eu estou dizendo que Cristo também sofreu dessa forma. E quando ele sofreu, ele passou por esse sofrimento sem reclamar, sem recuar. E porque ele foi até o fim sendo fiel no seu sofrimento, ele foi glorificado. E ele diz que quem com Cristo, com Cristo sofre por amor a ele, também será glorificado como ele foi. Também será vencedor como ele foi. E a sequência, ele diz o seguinte, por que vocês estão se achando estranho, por que vocês estão se sentindo estranho, surpreso com as provações, com as provas de fogo que há de vir sobre vós? Isso faz parte da nossa vida. Versículo 14. Porque se essa aflição que você está vivendo, se essa dor que você está vivendo é por amor a Cristo, é por não desistir de Cristo, é por ser fiel a Cristo, é por não abandonar a Cristo, é por não negar em qualquer situação, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então nós vamos ver que isso acontece, é normal. E quando nós falamos desses momentos difíceis que nos faz chorar uma noite toda, um mês, até um ano, tanto tempo, quando nós olhamos para essa situação, esse momento de choro, esse momento de lágrimas, ele tem um motivo, tem uma razão. Ninguém chora sem o motivo, ninguém derrama lágrimas porque está fazendo gracinha. Nós podemos chorar de alegria quando estamos sentindo a presença de Deus, e quando sabemos que a promessa de Deus é fiel. Nós nos alegramos com essas coisas, nós choramos de alegria, mas também choramos por causa da dor, choramos por conta das decepções, choramos por conta de tantas coisas difíceis que nos maltratam, que nos machucam e que nos deixam para baixo. Choramos também por isso. E esse choro e essa dor, muitas vezes, não escolhe as suas vítimas. é uma dor que pode o mais pobre, falando de poder aquisitivo, e também o mais rico, o mais inteligente e o mais simples, o obreiro e não obreiro, o alto ou baixo, o bonito ou feio. Isso não, o feio não pega em nós que nós somos todos bonitos, graças a Deus. Mas ela não escolhe, a dor não escolhe as suas vítimas. Nós vamos ver isso aqui, por que eu falo isso? Por que Davi aqui, ele está numa condição de rei? Ele está na condição de homem vencedor, de um rei, de homem que tinha palácio, de homem que tinha um exército, de homem que tinha riqueza, de homem que tinha poder, de homem que tinha glória. Mas mesmo assim, essa dor não lhe isentou, ele não foi isento de passar por um momento de choro. Se a gente ver no contexto, Davi está passando pelo momento de dor. Davi está passando por uma crise. Davi está passando pelo momento de angústia. E de novo, e essa dor não significa que Davi está passando porque ele era pobre e morava num barracão. Não, esse negócio é para todo mundo, queridos. Davi está dizendo aqui que mesmo sendo esse rei, mesmo sendo esse homem famoso, mesmo tendo toda a aprovação de Deus na sua vida, ele vive esse momento de choro, de angústia. Mas ao mesmo tempo que a gente vê o Davi se expressando aqui neste salmo, nós vamos ver também Davi mostrando para a gente, para a gente nos chamando a atenção para termos expectativa boa, para termos pensar positivo. Davi nos mostra no meio dessa aflição toda que nós precisamos ter esperança, que nós não podemos nos desesperar a ponto de que isso, esse choro é o fim, esse choro acabou tudo, não tem mais volta, não tem mais jeito, não, quando ele está dizendo assim, ele diz assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, ele quer dizer para a gente que essa dor, que este choro não vai durar muito tempo, não é duradouro, ele tem um fim, ele não será permanente, vai passar, e ao mesmo tempo que ele está nesse momento de angústia, de choro, ele coloca uma esperança dizendo assim, vai passar, esse momento vai passar, esse momento vai ter fim, isso vai durar pouco tempo, porque eu tenho uma promessa de que amanhã será diferente, de que amanhã um novo dia vai resplandecer em meu favor, de que amanhã haverá um novo tempo, era isso que ele queria dizer, vai passar, aleluia, levanta a sua mão para o céu, não sei o que é que você está vivendo, tem quem sabe, eu estou falando hoje para pessoas que estão aqui chorando, com a alma chorando, que não é só uma noite, mas já são meses, que não são apenas um mês, dois meses, mas até quem sabe um ano, e você continua chorando, mas o Espírito Santo manda dizer para você, vai passar, vai passar, levante a mão comigo e diga, eu creio, vai passar, essa crise lá na minha casa vai passar, essa frieza espiritual vai passar, essa quebradeira financeira vai passar, aleluia, essa incerteza do chamado vai passar, essas humilhações quanto cidadão vai passar, essa falta de intimidade que eu estou tendo vai passar, esse desânimo que consome, que não me dá força para orar, para cantar, para adorar, vai passar, pode durar uma noite, mas amanhã logo cedo, aleluia, virá alegria, virá resposta, virá um novo resplandecer na sua família, na sua vida, na sua igreja, no seu lar, vai passar, vai passar, desespera não, vai passar, aí a gente percebe, mas por que que muitas vezes nós choramos, porque a dor nos faz chorar, por que a dor nos faz tanta angústia, e por que a dor às vezes nós perguntamos, aí nós insistimos com isso, queridos, um dia eu falei aqui que a dor tem os seus encantos, a dor tem seu lado bonito, a dor tem seu lado bom, e quando nós entendemos que o nosso sofrimento tem a ver com Deus, tem a ver com a aprovação de Deus, tem a ver com o tratamento de Deus, tem a ver que Deus está trabalhando para nos tornar melhores, aí a gente começa a entender que a dor tem um significado importante na vida da gente, ou você acha que não? Quando a gente lê capítulo número 16 de Atos versículo 22, o texto vai dizendo que pegaram Paulo e Silas e deram uma sova, os magistrados pressionados pela multidão dizem, pega eles, prende eles e pegaram eles e açoitaram com açoites intensos, a ponto de ficar vergonhas nas suas costas, a ponto de pegar e tirar a roupa e bateram eles tirando a roupa, deixaram nu e açoitaram e bateram e depois como se isso fosse pouco ainda colocaram na prisão, aí você fica dizendo sim, mas qual é o propósito desse choro, dessa dor, dessas lágrimas, desses vergonhos, desses açoitos? Você vai ver qual é o propósito, propósito era simplesmente para que eles estivessem dentro de uma prisão e lá dentro da prisão acontecem três coisas maravilhosas ali dentro, primeiro, Deus está testando se realmente somos adoradores ou não, porque tem gente que só adora quando não tem vergonha, quando não está sendo açoitado, tem gente que só adora quando a multidão não oprime, quando a multidão não pressiona, tem gente que adora nesse momento, mas quando os açoitem, quando os magistrados, quando a multidão persegue, diz assim, arranca-lhe a roupa e bate, aí a pessoa não adora mais, mas aí ele nos dá uma lição, que mesmo dentro dessa situação de dor, ele ainda canta, ele ainda ora, e por que ele canta e ora? Porque ele sabia que aqueles vergonhas eram passageiros, aqueles vergonhas iam mudar em uma grande glória, em um grande movem, um grande milagre na vida de pessoas ali dentro, segundo, enquanto ele entra dentro dessa prisão, qual era o propósito de novo pastor? Levar a mensagem para os presos, aqui é legal, as pessoas levam mensagem para os presos, pegam uma carta, o chefe do presídio dá uma autorização, o pastor vai lá, bonitinho, cheiroso, e vai para lá, e ora, mas naquele dia foi para pregar para os presos, foi apanhando, foi açoitado, você tem coragem de sendo açoitado pregar por preso? Você tem coragem com vergonha nas costas e ainda pregar por preso? Você tem coragem com os vergonhas nas costas e ir para dentro da prisão? Porque esses vergonhos aqui, esses vergonhos aqui, esses açoitados representam necessidade, representam as lutas, as dificuldades que estamos enfrentando, às vezes você vai para um lugar desse com a sua alma sangrando, chorando, faltas coisas, difícil, vivendo uma crise financeira, quem sabe, até mesmo de saúde, mas você mesmo assim não se vai, aleluia, isso é ser adorador, e você vai por quê? Eu vou porque eu sei que logo ele vai curar esses vergonhos, esses vergonhos é para aumentar a minha fé, esses vergonhos é para mim ser mais fiel, esses vergonhos é para mim mais autoridade, esses vergonhos é para provar que eu amo ele, que eu sou adorador independente das circunstâncias, e lá dentro ele prega para os presos, aleluia, acontece um rebolês tremendo, a família do carcereiro é salva, e o que é legal pastor, é que no meio de tudo isso, Deus não nos abandona, ele sempre vai levantar alguém para curar as nossas feridas ali dentro, sabe quem foi que curar os açoites, quem foi colocar azeite e lavar as feridas de Paulo? Carcereiro, levante a mão para o céu, você está pensando que Deus vai deixar você sangrando? Você está pensando que Deus vai deixar você no açoite cheio de vergonhos? Deus vai levantar alguém para curar você, Deus vai colocar alguém no seu caminho para estender as mãos, Deus vai colocar alguém no seu caminho para dizer assim, eu estou aqui para tratar de você, eu estou aqui para curar as suas feridas, eu estou aqui para te abraçar, para te acolher, eu estou aqui para dizer que eu vou tratar da sua vida neste momento de vergonha e de açoites, Deus é maravilhoso, aguenta firme aí irmão, o choro dura só uma noite, amanhã pode ter certeza que a alegria está chegando, aguenta só mais um pouquinho, porque eu já vejo o Espírito Santo dizendo, diga que eu estou indo fazer um terremoto dentro do Cáceres, diga que logo em um todas as portas vão se abrir, diga que todas as correntes serão quebradas, as portas serão abertas e vocês sairão desse lugar livres, soltos para a glória do meu nome, levante as mãos e diga a glória e a glória a Deus, o tempo que eu mais recebi providência foi quando passei uma noite toda chorando, você não entendeu, o tempo que eu mais tive experiência com Deus foi quando eu passei mais a pastora noites, a fim chorando, chorando porque não tinha comida, chorando porque as duas meninas que a gente tinha pedia para comprar um pãozinho e a gente não tinha dinheiro para comprar um pãozinho, chorando porque a gente não tinha onde morar, morava num quartinho que o pessoal nos emprestou da igreja e assim mesmo tinha uns obreiros querendo nos tirar a força, noite chorando porque o irmão chegou e um dia deu a cesta básica para a gente e depois que ele deu a cesta básica ele disse agora eu quero que você me apoie para a gente fazer um baixo assinado para tirar o pastor da igreja e eu disse não irmão não vou te ajudar nisso aí ele disse então para que é que eu estou te ajudando e aquilo foi um dia mais amargo da minha vida porque mesmo necessitando disso leve a sua cesta básica mas não conte comigo para isso não mas foi nesses lugares foi nessas noites de aflição foram nessas noites de angústia foram nessas noites de humilhação foi nessas noites de frustração foi nessas noites de dúvidas que muitas vezes passavam na nossa cabeça foi nessas noites que eu vi o amanhecer o novo dia da presença de Deus chegar forte na nossa vida foi nesses momentos que eu vi o dia amanhecer as providências do Senhor chegando na minha vida aleluia foi numa noite dessa que eu estava prostrado de joelho já fazia quase doze horas de oração e nesse dia já era duas horas da manhã aproximadamente duas horas e meia e naquele dia eu chorava tanto e dizia assim Deus manda embora manda eu voltar não estamos aguentando tanto sofrimento tanta necessidade nos manda de volta para a Bahia naquele dia o anjo do Senhor chegou lá no quarto você acredita que Deus manda anjo para cuidar da gente? então não escandaliza não porque tem anjo Deus está liberando o anjo para cuidar na sua vida nessa noite da sua casa do seu lar anjos levando providências divinas e naquele horário de duas e meia da manhã aproximadamente o anjo chega no quarto e fala para mim assim aquele homem em pé eu não vi o rosto mas vi o formato de um homem e aquela glória que envolvia ele todinho e enchia o quarto da glória de Deus e ele disse para mim Francisco nascimento não chore mais eu com a cara no pó orando e ele disse Francisco nascimento não chore mais e eu levantei a cabeça e olhando tentando ver o rosto mas não via mas só via a glória e sabia que era um homem um ser que estava em pé e eu disse não chore mais porque eu não tenho condição de comprar nenhum pão para minha filha para dar café para ela o pão com café nós dormimos nessa esteira aqui no chão nesse colchão fino sujo fedido a nossa sala é o quarto o quarto é a sala como é que não chora não tem nada nós não temos nada ele disse não chore mais não porque eu trago aqui três promessas para você ele diz a primeira é que você está pedindo comida você está pedindo carne não é? porque já faziam quase dois anos que a gente não sabia o que era passar nem na porta do açougue porque não tinha dinheiro olha você quer você disse que queria comer carne uma coisa que você não tem comida quase dois anos então se alegre porque hoje ainda eu vou lhe dar três vacas não você não entendeu nada ele disse hoje ainda eu vou lhe dar três vacas terceira promessa ele disse assim e tem mais aleluia de hoje de hoje a três dias eu vou lhe dar um carro para você fazer a obra irmão eu não tinha nem uma bicicleta calói nem uma bicicleta monarca eu tinha nem aquela mobileta dois tempos que queimava óleo e gasolina ao mesmo tempo fazia uma fumaceira não tinha não ele dizia daqui três dias eu lhe dou um carro o choro pode durar uma noite irmão mas a alegria virá logo pela manhã não saia daí fique chorando nos pés de Jesus está doendo mas continue ali porque amanhã da vitória se aproxima amanhã da vitória ele vai fazer acontecer na sua vida eu estou profetizando aqui hoje eu tentei fugir disso mas o Espírito Santo mostrou tanta gente chorando aqui hoje que ele disse assim diga que eu estou preparando amanhã da resposta para quem está chorando na minha presença aí ele disse depois da terceira promessa ele disse assim e a terceira coisa que eu quero falar para você é que eu vou fazer o seu nome conhecido nessa terra neste mundo e eu falei assim como assim que eu serei conhecido ninguém sabe de minha vida não tem telefone não tem contato ele disse assim você vai ser conhecido só que não vai ser conhecido como Francisco Nascimento você vai ser conhecido como Canela de Fogo levante a mão para o céu é, sai do bem cão o negócio é assim o negócio com Deus é assim ele pega as coisas estranhas mas é ele ele pega os nomes estranhos é problema dele então vem aí aí eu levantei naquele dia todo empolgado chorando porque ele foi embora perguntei para ele eu ia fazer mais perguntas para ele mas ele não me deu mais moral quando eu comecei a dizer me diga como vai ser isso ele aqui ó sumiu só ficou a glória no quarto eu chorei tanto que meus olhos ficaram inchados eu nunca vi coisa tão tremenda daquele tanto e naquele dia eu amanheci eu amanheci renovado cheio de esperança porque tudo levava a crer que o choro tinha passado que o momento de angústia necessidade tinha afindado ali eu amanheci um dia todo alegre um feliz da vida eu disse querendo animar a pastora eu dizia meu bem hoje vai ser diferente hoje vai ser diferente vai ser maravilhoso hoje agora eu disse o que foi que aconteceu eu disse o anjo falou comigo o anjo veio me deu três promessas e uma vai se cumprir hoje eu disse o que é que vai o que é que vai fazer eu disse nós vamos ganhar três vacas hoje isso já era umas nove e meia mais ou menos e eu disse nós vamos ganhar três vacas hoje porque o anjo disse nós vamos ganhar três vacas ela olha para mim e diz assim meu bem você não está achando estranho esse negócio um anjo falar para você que vai dar três vacas eu estava jejuando irmão eu estava palito só de jejuar aquelas campanhas pequenininhas de quarenta dias de jejum as campanhas da gente era assim uma vontade de ser usado por Deus uma vontade de conhecer Deus uma vontade de conhecer o céu de conhecer tudo logo aí entrar no jejum para conhecer Deus estava dessa finura ela disse meu bem eu sei que Deus fala agora eu acho assim que você está orando demais está jejuando demais acho que você está acho que você está delirando eu disse não eu ouvi bem claro vaca eu conheço a voz do meu Deus ele disse que vou ganhar três vacas terminando irmão quando foi mais tarde um pouquinho chega um homem lá em casa na porta lá no quartinho que eu morava lá no fundo da igreja e disse assim eu vim aqui porque o seu Joaquim macumbeiro o seu Joaquim macumbeiro que mora aqui do lado disse que é para vir aqui para o senhor fazer uma reza nas minhas vacas porque eu já levei ele lá as vacas continuam morrendo ninguém dá conta já morreu oito vacas e ele me disseram que você tem umas orações fortes o senhor olha pela minha vaca disse eu ora sim vamos lá entramos no carro desse homem para a graça dele quando chegamos lá comecei a orar pelas vacas do homem nunca vi tanta vaca irmão mas era muita vaca e eu comecei a montar num cavalo porque a roça era grande e saí estrange em nome de Jesus não vai morrer mais nada aqui em nome de Jesus não vai morrer toda a mortandade toda a peste todo o veneno sai daqui em nome de Jesus e o homem dizia assim para mim você não vai pegar não quer o sal grosso não para jogar aqui no gado nas vacas eu disse não meu irmão não vai morrer vaca nenhuma aqui aí quando eu vi dentro da vaca meu coração acelerava porque naquele mesmo dia o anjo tinha dizendo você vai ganhar três vacas hoje eu disse é hoje é agora mas Deus prova a gente bateu até na última hora orei por aquilo tudo e disse pô suas vacas não vai morrer mais eu já repreendi a morte em nome de Jesus aí ele entra na D20 velha dele aquela D20 antiga era top daquela época era Hilux era S10 de luxo da época aí meu irmão pegou aquela bichão ligou a bicha aí eu fiquei assim meu coração quis abalar quis entristecer eu disse Deus o homem já está indo saindo da fazenda deixando as vacas para trás ele não está tratando de assunto com vaca comigo ele não está dizendo nada para mim que vai me dar vaca aí ele liga e eu fiquei dizendo assim peraí não foi o senhor que falou e nós já estamos saindo do meio dessas vacas não é fácil encontrar tanta vaca juntas uma vez só aí ele olha para mim e diz assim você disse que não vai morrer mais nenhuma vaca aqui eu disse vai não ele disse você garante isso agora mesmo eu lhe dou três vacas levante a mão e glorifique o senhor aleluia diga comigo vai passar vai passar o amanhã da providência está chegando o amanhã do milagre já está chegando é só é só uma noite de dor é só uma noite de lágrima é só uma noite de humilhação é só uma noite de Deus se testando mas amanhã cedo o milagre vai bater na tua porta mas amanhã cedo a porta vai se abrir a providência a cura vai chegar eu disse eu garanto para o senhor que as vacas não vai morrer mais não vai morrer ninguém pode me dar as vacas que as vacas aqui não vai morrer mais ninguém aqui e ele me deu as três vacas ele me deu o dinheiro de duas vacas e ele mandou aprontar uma vaca para me levar para casa levante a mão para o céu olha o que Deus está mandando dizer para a igreja nesta noite aqui vocês precisam saber quem eu sou eu não preciso de uma situação favorável para tornar as coisas maravilhosas na vida de vocês eu não preciso de um cenário propício para me poder fazer coisas extraordinárias eu sou a fonte do milagre eu sou a fonte da resposta eu sou o senhor que tem todas as coisas então somente creia nesta manhã visitarei a muitos com milagre vocês saberão porque eu estou falando aqui nessa noite tudo bem já cumpriu me deu as vacas Deus não fica devendo nada não quando ele fala agora aguenta o choro às vezes o choro é para testar você o choro é para te levar para mais perto o choro é para vocês ter mais intimidade escutar a sua voz para ele se revelar aleluia aguenta firme e aí não murmura não mantenha esperança não murmura não reclama glorifica mesmo sangrando exalta mesmo sangrando vem para a igreja mesmo sangrando faz a obra mesmo sangrando dizima mesmo sangrando porque logo amanhã cedo se você passar no teste a benção vai bater na tua porta logo amanhã só desviando um pouquinho do assunto mas eu estou dizendo porque eu estava na igreja chorando tive uma reunião com os pastores conversando uma reunião maravilhosa e quando foi na noite no outro dia na madrugada do outro dia eu fui orar e eu disse assim Jesus chorando lá no altar umas 5 horas da manhã só eu o pai o filho do Espírito Santo e o pastor Edson com a manda eu disse Jesus estou precisando de um dinheirinho que tem muito tempo que o senhor não me dava não visita me dando um dinheiro antigamente o senhor era bonzinho dava dinheiro para a gente a gente pedia o senhor dava dinheiro agora acabou e chorando porque eu estava pedindo dinheiro para ele aí de repente ele diz assim quando você sair daqui da oração estou vendo as suas lágrimas quando você sair daqui da oração que você chegar em casa você vai abrir o celular e tem uma mensagem lá de alguém abençoando a sua vida eu já usei essa pessoa aí eu fui para casa confiante porque quando eu falo com Deus eu confio no Deus que eu estou falando quando eu estou orando para Deus eu confio nesse Deus para quem eu estou orando e eu saí quando cheguei de sair da oração corri e lavo o celular estava carregando corri e peguei o celular aí um pastor lá deixa eu mudar o aí de fora disse assim canela de fogo meu filho tudo bem com você eu disse está ótimo você leu minha mensagem aí eu disse li a mensagem disse assim pastor liga para mim porque eu quero te abençoar quando você quando você vê minha mensagem liga para mim porque eu quero te abençoar aí liguei para ele meu querido o que está acontecendo não quero te abençoar eu estava com um negócio aqui fiz um negócio com Deus aqui disse assim Deus eu quero abençoar dez homens sinceros que te servem com verdade eu quero abençoar dez pregadores que faz a obra com amor me diga o nome deles e ele diz o seu foi o primeiro da lista levante a sua mão para o céu feche os seus olhos aleluia ele disse o seu é o primeiro da lista Deus disse que você é o primeiro da lista me passe o número da sua conta aí porque eu vou te abençoar e disse mais essa bênção não é para a igreja não é para a igreja é para você e a sua família levante as mãos para o alto enquanto você chora Deus está trazendo o consolo o consolo da cura o consolo da salvação dos teus parentes da libertação dos teus filhos ou do avivamento na tua alma enquanto você chora Deus está trazendo o consolo da resposta àquele contrato da resposta àquela causa judicial enquanto você está orando chorando aleluia ele está dizendo assim eu estou trazendo o consolo da vitória eu estou trazendo o consolo do milagre eu estou consolando a sua vida com milagre não me chama de menino eu só sou crente cheio do Espírito Santo eu estou vendo cadeados se abrindo eu estou vendo cadeados se abrindo eu estou vendo ferrolhos sendo despedaçados eu estou vendo barreiras concretos barreiras de concreto sendo destruídas e o Senhor está dizendo eu estou fazendo isso para dar vitória àqueles que choram na minha presença eu estou fazendo isso por aqueles que choram na minha presença ganhei as vacas três dias depois um garimpeiro está fazendo cortando pedra lá no fundo de um buraco numa gruta fazendo extração de pedras preciosas aí o camarada está lá no fundo do buraco repara como é que Deus faz o cara está lá no fundo do buraco cavando para tentar achar uma pedra e diz assim Jesus o Senhor me dê uma pedra preciosa aqui eu vou vender ela e a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um carro para o irmão Francisco não era nem para a esposa nem para ele a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um carro para o irmão Francisco para ele fazer a obra ele está tão magrinho andando de pé por aí eu vou comprar um carro para ele fazer a obra levante a mão para o céu por que é que eu estou mandando você levantar não é porque eu estou chato não é porque eu estou vendo tanta bênção descendo e tem crente que está desligado tem crente que não está conectado no mistério tem crente que está pensando que eu estou contando farra aqui contando história não eu estou pregando e Deus está dizendo a senhora quantas bênçãos eu estou derramando quantas respostas eu estou derramando quantas vitórias eu estou entregando tem muitos que não estão interessados não estão entendendo a forma que eu estou falando nessa noite eu não ia pregar isso não é ele que está mandando dizer levante a mão e toma posse da bênção toma posse cada segundo deste culto Deus está fazendo milagre meu pai ei eu sou surpreendido com o irmão nos três dias três dias eu sou surpreendido com o irmão diz assim pastor pega o óleo de um são aí para o senhor ungir a chave do meu carro de um carro que eu tenho aqui eu tenho um carro aqui agora eu comprei um carro pega o azeite para ungir e eu naquela simplicidade nem pensei que era eu porque fazia três dias mas estava ligado assim que já era o irmão trazendo a bênção aí eu disse toma aqui me dê a chave aí eu orei Jesus louvo pela chave deste carro para este carro que o senhor deu ao teu filho que ele possa fazer uso deste carro e que o meu homem seja glorificado toma aqui querido parabéns pela vitória ele disse parabéns ao senhor porque esse carro é seu se eu falar que este altar está descendo bênção aqui neste altar se eu falar que está descendo milagre aqui neste altar se eu disser que está fazendo coisa tremenda está acontecendo coisa grande viu Eduardo está acontecendo coisa grande o choro foi só uma noite agora se prepara porque a alegria da vitória está chegando ei Mateus o choro foi só uma noite foi só uma noite tu vai ver a resposta de Deus ainda hoje neste altar o choro o choro não durou só uma noite para tu não foram muitas noites mas agora a alegria da vitória está chegando na tua família eu queria que você fechasse os olhos levantasse as mãos e dissesse para ele está doendo mas eu te adoro tem angústia mas eu te adoro está difícil mas eu te adoro estou chorando mas eu te amo aleluia estou derramando lágrimas nessa situação mas eu te amo aleluia está difícil mas eu te louvarei ou está complicado mas tu é o meu Deus para sempre no olhar físico é de noite no olhar físico é de noite mas no olhar espiritual tem um novo dia tem uma glória chegando mas no olhar espiritual essa noite já é dia essa noite já é um novo dia no olhar espiritual essa noite de luta essa noite de dor essa noite de ferida de machucado já é dia diga eu creio Senhor eu creio Senhor que já é dia na minha casa já é dia na minha vida já é dia na minha saúde já é dia no meu casamento já é dia nas minhas crianças já é dia no meu ministério aí Daniel ele ficou faltando a terceira e a terceira ele disse assim eu vou fazer o seu nome conhecido nessa terra como canela de fogo eu fiquei pensando assim eu disse canela de fogo por que canela de fogo ele disse porque eu vou te dar uma unção de fogo as tuas mãos eu vou colocar fogo tu vai tocar nas enfermidades nos câncer nas doenças e as pessoas serão curadas porque eu vou queimar com esse fogo foi criticado demais no início me chamaram de macumbeiro me chamaram de tudo porque Deus me usava nesse negócio de fogo irmão e até hoje eu gosto desse negócio de fogo o dia que isso acabou da minha vida acabou o valor fogo representa é a figura da presença de Deus fogo é a figura do Espírito Santo na vida da gente fogo é sinônimo de uma vida espiritual viva atuante aquecida no dia que isso acabou da vida do crente já era aí fiquei conhecido pastor eu fiz um hino chamado canela de fogo e acendo virou uma febre no mundo e a luta agora o povo queria conhecer o canela de fogo na ideia deles na mente das pessoas porque quando se fala de um nome a gente cria na cabeça da gente fica imaginando um desenho uma coisa assim eu começo a fazer um retrato daquilo que a gente nem viu aí dizeram assim o canela de fogo esse homem é o raio X de Deus esse homem não sei o que esse homem não sei o que canela de fogo canela de fogo aí o povo chegava pensando qual é a imagem do canela de fogo é o seguinte eu ia pregar nos lugares e eu brancão desse jeito bonito os olhos azuis aí as pessoas ficavam achando assim cadê o canela de fogo porque na cabeça deles era um negrinho do cabelo bem enroladinho e as pernas bem fininhas aí eles ficavam decepcionados cadê essa canela de fogo cadê que não vê esse canela de fogo olha ele olha ele cadê que não estou vendo porque eles achavam que não era eu escuta a questão não era essa que eles queriam ver essa coisa do externo desse corpo da estética não eles não entendiam que fogo tinha a ver com a unção de Deus na minha vida tinha a ver com o poder do Espírito Santo na minha vida foi o tempo que mais eu fui usado para curar pessoas de câncer para arrancar problemas arrancar demônio macumba e tantos feitiços na vida das pessoas coloque-se de pé eu já estou terminando aqui vou encerrar aqui agora vou encerrar aqui agora mas diga comigo a dor dura só uma noite não precisa olhar para o irmão não precisa tocar neles mas se você quiser olhar diga assim vai passar vai passar vai passar eu estou entregando profecia aqui você não está entendendo vai passar este vento este vento que está soprando lá na sua casa e o diabo dizendo que acabou e o diabo dizendo saia de casa chame para resolver porque acabou é mentira este vento a Bíblia está dizendo que vai passar e é essa noite que ele vai passar porque as coisas vão mudar agora você está preocupada de ir no médico amanhã não é está preocupada porque o médico diz que você tem que fazer esses exames você vai submeter esses exames amanhã e o tempo todo a sua preocupação está lá nesse negócio no resultado que vai ter no resultado que vai ter eu vou te falar para você aqui que está preocupada descansa o seu coração a Bíblia diz que já passou e a prova é que você vai passar pela bateria vai fazer o exame vai fazer tudo que for necessário que o médico pediu e depois vai estar tudo limpo e ele vai dizer assim aqui não tem nada sabe por quê? porque já passou sabe esse mau pensamento que tem dito tem tomado a sua mente com a tristeza com a angústia uma angústia de mente uma angústia de alma uma angústia de coração aquele tempo todo e dizendo para você não tem cura não tem jeito não tem cura sua família foi assim não sei quem foi assim não tem cura não tem jeito você vai ficar com isso até a morte pois eu vou contrariar essas expectativas negativas o senhor está dizendo que hoje ele está fazendo passar esse diagnóstico ele está fazendo passar porque é tempo de alegria na sua vida em cura oh aleluia repara como é o inimigo você está aqui na igreja tentando se firmar e o diabo dizendo assim para que você insiste? você não dá conta de permanecer? para que você insiste? você não dá conta de permanecer? vê quantas vezes você já tentou e retrocedeu vê quantas vezes você já caiu você não dá conta não quero te expor mas se você tiver coragem de levantar a sua mão aonde você estiver eu quero ministrar algo na sua vida hoje e quero dizer que já passou que esse tempo já passou se você quiser levantar a mão e dizer assim sou eu aqui pastor já passou meu querido já passou pode segurar a mão segura a mão lá no alto já passou a partir de hoje aleluia a alegria de ser um adorador está chegando na sua vida a alegria de ser um pregador da palavra está chegando na sua vida a alegria de ser um homem de Deus está batendo na porta do teu coração não ah caturá uribana suiki da rei de ri eu te caço ei as vezes essa dor que faz chorar ela é apenas a prensa aonde a azeitona esmagada para poder produzir azeite essa dor que te faz chorar é apenas o Espírito Santo está dizendo para você é apenas a prensa aonde a azeitona é esmagada para tornar-se azeite limpo azeite puro quando terminei esse processo aleluia o azeite do Espírito Santo na tua vida será tão profundo será tão maravilhoso tão transbordante tão renovador tão impactante que tu vai as pessoas vão dizer mas é ela é ele sim a azeitona virou azeite puro aleluia as lágrimas era Deus simplesmente colocando na prensa a tua vida para fazer você uma mulher usada um homem usado um hebreiro usado um servo melhor é por isso que ele está te passando aí nesse vale de lágrimas e de dor essa dor que te faz chorar a noite toda escute não é nada mais do que o lagar aleluia aonde a uva é pisoteada é esmagada eu vi o pessoal lá em Israel eu vi o pessoal lá de Portugal processo de pisar a uva para fazer vinho eu disse meu Deus será que você toma esse negócio porque eram os caras tudo pisando assim esmagando assim eu disse meu Deus que negócio é esse aí eu lembrei olha às vezes para você ser o venho novo de Deus no Espírito Santo você tem que ser esmagado pisoteado pisoteado pelas provas pelas lutas pelas dificuldades levante as mãos para o céu às vezes você não está entendendo porque está sendo esmagado esmagado pelo levante pela tristeza pelo rótulo pelo apontar de dedo pelo julgamento mas tenha certeza quando terminei esse processo aleluia o vinho que representa o Espírito Santo na sua vida será tremendo será forte será transbordante eita Deus eita Jesus eu vejo Deus fazendo algo tão tremendo aqui nessa moça aqui de roupa avermelhada aqui dessa roupa avermelhada ei quem olha para ti diz não é desequilibrada quem olha para ti diz ela é uma doida quem olha para ti diz meu Deus aquilo ali é uma pessoa não aqui é uma pessoa assim ei ah entenda isso a azeitona está sendo prensada a uva está sendo esmagada para se tornar um vinho doce um vinho maravilhoso uma bênção na mão de Deus receba a cura receba a cura às vezes essa dor que te faz chorar aleluia é o deserto que você tem que passar até chegar em Canaã essa dor que te faz chorar entenda como o deserto que você tem que passar para poder chegar em Canaã em Canaã da casa salva de eu e a minha casa servindo ao Senhor em Canaã de um ministério fecundo poderoso abundante e produtivo o que tem de gente aqui dizendo assim eu quero ser usado por Deus o que tem de menino adolescente aqui dizendo hoje eu quero ser usado por Deus o que tem de obreiro aqui em cima dizendo eu quero ser usado por Deus tudo bem querido tudo bem querido então te prepara aleluia aguenta Deus está esmagando Deus está pisopeando mas quando terminar esse processo tu será ganhador de alma nessa terra tu será instrumento de cura nessa terra tu será missionário nas nações quando passar esse processo aleluia tu será uma ferramenta afiada nas mãos de Deus nessa terra pastor Lidobar para quem Jacó se tornasse um Israel de Deus ele passou por alguns processos e um dos propósitos de Deus tocar na coxa deixar ele ferido foi para que ele tivesse uma vida de intimidade é tanto que ele diz lá no capítulo 32 e 22 a seguir ele diz assim ele chega em Peniel e diz assim eu vi o Senhor face a face talvez você não está entendendo essa dor essa dor que já dura uma noite esse choro que não passa é um processo que Deus está te fazendo passar para que você possa ver o Senhor face a face para que você tenha intimidade seja amigo dele aleluia a parte mais bonita que eu acho naquele texto nesse texto que fala de Jacó é isso aí é porque Jacó a partir daquele momento que ele aguenta o sufoco que ele passa que ele é tocado por Deus e até se fere ele diz assim mas tem uma coisa eu não sou mais o mesmo agora eu vi o Senhor face a face a minha vida foi mudada a minha alma foi poupada levante as mãos para o alto feche os seus olhos e diga Deus o que eu mais quero é ver o Senhor de perto é ver o Senhor face a face é ter uma vida de intimidade contigo é de te conhecer melhor é de me tornar um amigo teu aleluia queridos a vida é maravilhosa quando a gente pode ter essa relação profunda com ele e quando a gente tem essa relação profunda com ele ele fala pra gente a dor vai passar a noite vai passar fica firme me adore aleluia aguenta firme é propósito meu é a minha vontade é para o teu crescimento é para a minha glória é para a salvação de muitos é para que outros sejam levantados é para que outros sejam estimulados aleluia glória a Deus segure as mãos aí segure as mãos aí nesta noite Deus está dizendo assim eu vou me revelar para aqueles que querem ter uma vida de intimidade comigo eu quero me revelar para aqueles que tem sede e fome pela minha presença eu quero me revelar para aqueles que não estão satisfeitos em serem crentes superficiais eu quero me revelar para aqueles que não querem viver nas águas rasas mas nas águas profundas da minha vontade nas águas profundas do meu espírito nas águas profundas do meu avivamento hoje eu quero me revelar para aqueles aleluia que querem mais de mim que querem mais da minha glória que querem mais do meu espírito que querem mais do meu poder que querem ser mais santo que querem ser mais temente que querem ser mais submisso que tenho mais sede do céu que tenho mais sede da minha vinda eu quero me revelar nesta noite aleluia para aqueles que querem ser meus amigos após que querem ser mais que querem ser que querem ser mais que querem ser que querem ser que querem ser